Quem tá vindo aqui no vale? Sorta a voz! Eu quero, eu quero ver! Sorte! Eles quer ver discórdia, então pode vá Igual o último a batalha, cê vai no Facebook chorar Essa aqui é a vida e você tá ligado Que hoje cê desce pelo cano, mas vai sair ralado Aí parceiro, presta atenção Em cima do bubeta ou do treco e eu vou seguir sem gastação Essa aqui é da fita, cê tá de preto, tá de luta Hoje cê não vai no velório, eu te encerro, sou assunto Aí parceiro, presta atenção Cê tá com a cruz, não brinque, com a cruz, no peito, no sanguimão Essa aqui é da fita, então faz uma oração Porque nem se você rezando, Deus te ajudaria a ser bom Essa aqui é da fita, meu, faça, cê tá ligado E em 30 segundos eu te deixo encalado Vai, lixo! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Jenga gerendo! Eeei o leite eu te encerroi Chirar sua lápide, paga o meu parceiro O gente é monstrujil, cê sabe Comigo vai pra puta que pariu Aê, tá ligado mano, eu tô nos paris Eu choro no face, mas não tô de gol Tuco meus familiares, aê Cê tá ligado mano, pode pá Eu desço uma lágrima, mas não faço Meu pai chorar, eu não quero nem Todo mundo chorando não, eu quero É todo mundo rindo na improvisação Essa aqui é a diferença, então repara Os caras rir comigo, só que rir na sua cara Vamo lá, vamo lá Paro no parás, irmão da Mate Lid 3, 2, 1 1 a 0 Lid, terminou, começa E ele vai, ele vai Sanker E ele vai, ele vai Sanker Aê, aê Aê, aê na banha Tá ligado no rap, eu sou astuto Com a sua roupa, cê parece de MX Só que versão crafuto Aê, cê não usa, não explora, não sabe do rap Mano, por isso que eu te mato, é no bom bebe Aê, ontem eu até te enganhei no trap Cê sabe mano, por que cê faz um rap de moleque Aê, cê tá ligado mano, não finge O rap retira é adulto, o seu é sub-15 Cê sabe disso, cê tá ligado na lube Nath, quando vem pra batalha, cê sempre tá estranco Aê, tá ligado essa sessão, só que o seu contube acaba Por que tem hora que para de passar busão Aê, cê sabe que é verdade, pode pá Aê, cê sabe que comigo não vai ganhar Tá ligado que é semiderastia Se tivesse retritão de idade, você nunca ganharia Nath, um, mata ele Um, mata ele Um, mata ele Um, mata ele Ei, ei, ei Você falou que eu desaponto na família Se desapontar a ele é fazer rap Eu desaponto todo dia Essa aqui é da vida, meu parça Eu vou te falar Cê fala de sub-15, venho me comparar Sabe por que, parceiro, presta atenção Sua clube de sub-15 é do seu irmão Não é meu, não Essa aqui é da vida e você tá ligado E olha só que eu morro, mano Cê é chato Sabe por que nem te vai vendo E presta atenção Cê mijar na minha lápide Vai morrer quem mata o seu vacilão Essa aqui é da vida e você tá ligado Volta, desaponta Eu aceito apontar a tu, meu baseado Essa aqui é da vida e você fora Eu fumo um baseado, dou uns tragos E te deixo com essa cara Esse é o segundo round Quem gostou da cima do NIT faz barulho? Quem gostou da cima da Nath faz barulho? Nath segundo o público Jura dos 3, 2, 1 Terceiro round na casa que escreveu Eu sei que que tu quer Eu sei que É a batalha bate em volta É terceiro round, família Terceiro round, bota a mão pro alto Geral, gente, é o geral Vamos todo mundo Salta o beat, mapão É o meio do que O meio do que Eita, eita, eita Eita, 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 eita Cê levantou fogo, mas cê é um infeliz Quando eu teimo na família queema E eu faço a boate Kiss Aê! Tá ligado, moleque? Esse é um fight, não é Kiss Porque aqui é Happy all night Aê! Você não pegou essa referência Porque cê não tem freestyle, bom Cê não tem essência, bom Cê não tem carisma, você não tem nenhum flow Por isso cê pega o mic e fala, bota Eu faço show Chego pra te falar, ganhar a batalha Você quis, mas não conseguiu ganhar Essa aqui é da vida, cê falou Com ativista, eu vou queimar você E depois eu vou queimar seu nariz Essa aqui é da vida e você tá ligado Dicha bonita e depois dicha Vem os dentes, só que eu errei O ataque ele é versado, não sei Tendo o seu irmão, cê não passa Aê, viu como é que cê tá mostrando Agora o lente tá atrapalhando Você falou do dente, aquilo improvisado Essa decorada aí foi por um início errado Tô decorada, eu vou falar Você, eu esqueci o dente E ele é uma zeta pra cheirar Essa aqui é da vida, lente, você tá ligado E nessa porra você segue e vai seguir despedaçado Vai teimar o meu nariz Porra nenhuma Sabe por que é aqui, se se acostuma Não teima meu nariz Por que eu não trabalho Se botei meu nariz Vai ter que usar carvão pra caralho É mentira, eu vou falar Se eu queimar o seu nariz Eu vou me matar Sabe por que parceiro Eu vou identificado É maconha, cocaína Que não se tua sua mente alterada Aê, viu como é que a vida se interroga Quando eu pego no mic eu faço rir E você só fala de droga Aê, tá ligado Eu não arrependo até verdadeira Batalha GMC Não é lugar de piqueira Essa é da vida A nossa realidade é diferente Eu vivo o que eu falo Eu vivo e sou ciente Sabe por que parceiro Essa é a nossa diferença Você devia entender Seja o Domingos Mande em sua presença Vamos lá, família Paruluparazimas do LIT Nath Jurados 3, 2, 1 LIT, próxima fase E, 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 E